Os novos Volkswagen Polo e Virtus foram lançados com dois motores. O moderno 1.0 3 cilindros turbo, 128 cavalos, mas também o antigo 1.6 MSI de quatro cilindros, aspirado 16 válvulas, de 116 cavalos, 12 burrinhos a menos. Mas era mais do que óbvio que tanto o Polo como o Virtus iriam logo, logo, receber o motor 1.4 turbo flex de 150 cavalos, que a Volkswagen já tem há bastante tempo. Ele era usado no Golf e em outros modelos da marca. Então, se você quer um Polo ou Virtus, porém quer mais que os 128 cavalos, a fábrica já confirmou o lançamento do Polo GTS de 150 cavalos em fevereiro. E logo depois, o Virtus GTS com o mesmo motor.